Speed 400 é sucesso absoluto e as suas 10 mil primeiras unidades já estão esgotadas Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte O que não é segredo pra ninguém é que Bajaj e Triumph fecharam uma parceria e bolaram uma moto no mínimo fantástica E lá na Índia pessoal, a expectativa tá a mil por essa moto E o sucesso de venda foi absoluto Também pelo valor que chegou lá, a galera já ficou daquele jeitão Já tem vídeo da galera fazendo test ride, já tem vídeo da galera fazendo walking around na moto Então assim, é uma moto que sem sombra de dúvidas vai ser um linear na onde ela chegar independente do mercado que ela esteja A Speed 400 tem uma tecnologia absurda e que em motos assim que a gente não via tão baixa cilindrada aqui no Brasil A Dominar 400 quando chegou, quando a Bajaj trouxe a Dominar 400 foi assim um divisor de águas absurdo Porque ninguém via potência daquele calibre, ninguém via tecnologia daquele calibre naquela faixa de preço E a Speed 400 foi lançada lá na Índia pela praticamente a mesma faixa de preço da Dominar 400 Pra quem não sabe, a Dominar 400 chega lá por média de 228 mil rupias indianas E a Speed 400 com o seu preço de lançamento está em 233 mil rupias indianas Eu vou colocar pra vocês agora na tela o preço de 233 mil rupias indianas e vocês vão ficar com um olho desse tamanho Olha o preço que essa moto chega na convenção direta lá na Índia Meus amigos, meus amigos, aonde a gente vai parar? Isso que mais chama a atenção nisso tudo é a velocidade que as reservas foram esgotadas Essa galera quando ficou disponível lá pra fazer reserva, todo mundo já correu e fez a reserva da moto e já acabou o estoque de pré-lançamento Isso nos mostra que a moto tem tudo pra ser um sucesso absoluto aonde ela chegar E lá na Índia, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, a diversidade do mercado indiano é absurda E ainda assim, essa moto ainda conseguiu ser, assim, vendida... Cara, eu não consigo nem põe palavras Agora eu quero que vocês reflitam um pouco comigo quando essa moto chegar no Brasil Nossa, meu Deus do céu Essa moto, pra quem não sabe, dá pra chegar no primeiro semestre de 2024 aqui no Brasilzão E promete muita, muita, muita competitividade aqui Pra quem é legal, essa moto vem com uma ficha técnica impecável Vou falar aqui pra vocês agora Nas imagens que eu tô mostrando pra vocês, dá pra perceber que ela vem com bengalas invertidas Na dianteira de 43mm, roda de liga leve, né, de 17 polegadas Ali com aquele perfil mais street, né, não vem com aquele pneu, né Esse pneu eu uso ali mais street, né, não é igual a outra versão dela, a AX, por exemplo Que vem ali com pneu de uso misto e tudo mais Pois eu, particularmente, eu prefiro mais a Speed 400 Pra mim, é mais agradável aos olhos E sem contar também que esse motor, além de vir com a embreagem assistida e deslizante Vem com um câmbio de 6 marchas Ele ainda conta com 40 cavalos É um motor, assim, é a Triumph Matou a pau Não tem, não tem o que falar, velho O que chama muita atenção nessa moto é a respeito do Como ela é clean, né, pessoal Olha como que o design dela é bem agradável Cara, eu não tenho o que falar A moto é muito show de bola O tanque, você vê que tem uma qualidade muito boa A construção dessa moto é diferenciada Lógico que essa moto também vem com ABS de dois canais O banco ali vem com aquele leve desnível, né Mas a costura ali deixa tudo muito impecável Você vê que a moto foi, o painel dessa moto é no estilo misto, né Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora no canal Eu gosto muito desse estilo de painel Com zoom misto, né, com analógico e digital Sem contar também que é um painel muito completo, né Com todas as funcionalidades atuais Esse painel mostra ali na sua cara Sem contar também que essa moto também conta com iluminação full LED Olha só, não vemos muito, né, nesse estilo de moto, assim Mais retro, scrumbly, por exemplo Um sistema de iluminação tão atualizado, assim Vamos ver, por exemplo, as motos da Royal Enfield Que tem ali a sua característica Mas as lâmpadas são halógenas Mas aqui a Triva já foi além, já chegou E, cara, por incrível que pareça Essa moto tem tudo pra ser um sucesso aqui no Brasil Se a gente pegar o raciocínio do preço da Dominar 400, por exemplo Podemos ver que a Dominar 400 chegando a R$ 24.200 Lá em dezembro do ano passado A gente pode chegar na seguinte conclusão Que essa moto tem tudo pra vir também ali naquela mesma faixa de preço Lembrando que aqui no Brasil ainda não foi divulgado O valor em que essa moto vai ser comercializada, beleza? Mas a especulação forte no momento é que Essa moto tem tudo pra ser a moto mais acessível Aqui no Brasilzão Independente da cilindrada, na faixa de preço Pelo amor de Deus E se essa moto tiver uma entrega bastante Não tiver muita fila Não tiver, né, que a gente sabe que aqui no Brasil acontece E assim vai comprar uma CB300, por exemplo Sendo que pode entrar numa moto da Triumph Que é uma linha bem mais premium que Honda E 40 cavalos E ali até 30 mil Tem muita gente que tá achando que pode chegar mais que 35 mil reais Mas se a gente usar um pouco da lógica ali, né Pegando a porcentagem de preço e tudo mais Essa moto tem tudo pra chegar até 26 mil e 500 reais Ou até 30 mil Eu chuto ali, ó 26 mil e 500 a 30 mil reais É o valor que essa moto vai chegar no Brasil Mas mesmo se chegar a 26 mil e 500 e 30 mil reais Essa moto tem tudo pra ser um sucesso aqui Porque, pelo amor de Deus Nessa faixa de preço, com esse nível de tecnologia Não temos no Brasil Sem contar também que essa moto vem com controle de tração, né Mas é isso, pessoal Esse foi o vídeo mais rápido pra você ir direto ao ponto, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal Eu combate a lembra geral Beijo no coração e tchau! E aí